Cadê meu celular? Eu vou ligar pro oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando o samango chegar Eu mostro o rosto no meu braço E pega o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando tua mãe ligar Eu capricho nos colar Digo que é mimado, que é cheio de dengo Mal acostumado, tem nada no tempo Deita, vira e dame rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Mão cheia de dedo Dedo cheio de unha suja E bastou de mim pra cima de moagem Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim